Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre os labels do Twitter. O Twitter agora está colocando uma informação sobre se é fake news ou não que vem não de agências de checagem de fato, mas da própria comunidade. Pessoas da comunidade colocam a informação de que aquela informação é errada ou precisa de mais contexto. Vamos entender como é que funciona esse esquema e as mudanças que isso está causando e como isso está incomodando a esquerda. E eu vou explicar por que isso. Essa notícia foi sugerida por dois estados em uma moto, Marmota Valente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Isso tem se tornado comum aqui no Twitter agora. Isso aqui eles apontaram para o tweet da Janja, em que ela falou que a taxação é para as empresas e não para o consumidor. E aí aparece essa mensagem aqui embaixo. Olha só, leitores incorporaram um contexto que eles pensam que talvez seja interessante. E aqui está dizendo, isso é falso. Atualmente as empresas já pagam impostos para item abaixo de 50 dólares, enquanto os consumidores são isentos de cobrança. O governo acusou empresas de se passarem por consumidores para evitarem taxas e pretende cobrar imposto para todos, né? E está certo isso aqui. Realmente é um desmentido. De fato, a gente já explicou aqui a questão da lei, da portaria, a diferença que tem das duas e coisa e tal, e como a Receita está fazendo essa arrecadação de maneira ilegal, porque na verdade só quem deve pagar esse imposto é quem... Quando quem recebe é empresa, não tem que... Não exige quem manda seja empresa, não. Só quem recebe que precisa ser empresa para pagar o imposto. Enfim. Mas como é que funciona isso daqui? Bem, a história é a seguinte. O Twitter tem um grupo de mediadores que ele considera confiáveis. E você pode aplicar para se tornar um deles lá. Eu não sei como é que é o processo exatamente não, tá? Mas a ideia que já me explicaram é essa. Você se torna um desses mediadores confiáveis. E aí, quando você vê uma fake news no Twitter, você pode acrescentar esse contexto. Mas esse contexto não é automaticamente visível para todos, não. O Twitter bota ele apenas para algumas outras pessoas, tomando o cuidado de mostrar para pessoas de todos os lados do espectro político, né? Você sabe que para o Twitter é muito fácil saber se você é de direita, se você é libertário, se você é de esquerda, se você é marxista, trotskista, etc. Por quê? Porque basta ele ver quem que você segue, coisa e tal, que tipo de coisa que você comenta. Então, é muito fácil para o algoritmo dele saber qual a sua orientação política. Então, eles só tornam essa mensagem visível para todos, depois que muita gente de ambos os lados, de todos os lados do espectro político, entraram nisso daqui e disseram que é um comentário legal, é um comentário bacana. Então, quando você vê o comentário aqui, tem uma opção aqui embaixo para você dizer se você acha que esse comentário que foi acrescentado ao Twitter ajudou, não é uma coisa positiva, ou se não, se é uma coisa que não ajudou em nada, ou se é fake news o próprio comentário, coisa e tal. Então, repara que a beleza dessa coisa é que justamente exige que pessoas de todos os espectros políticos deem um ok na coisa para realmente virar um aviso de fake news. Então, aí isso é que passa a aparecer para todas as pessoas, depois de pessoas de todo o espectro político terem dado o ok. E não depende de uma agência, não tem uma fonte de verdade única. Olha a beleza do algoritmo que ele fez. Eu não queria falar nada não, mas se você olhar o Diários da Quarentena, lá no início, lá em 2020, quando eu comecei com o Diários da Quarentena, eu descrevi um mecanismo similar a esse lá, falando, olha só, eu se fosse fazer checagem de fatos, eu faria exatamente assim, você tendo um mecanismo colaborativo, em que as pessoas dão nota umas para as outras, e assim você aumenta o ranking e coisa e tal, e aí você consegue ter uma notícia checada, né, para ver se tem alguma coisa falsa ali ou não, e de maneira colaborativa, sem você apelar para uma fonte de verdade. Porque uma agência de fact-checking é uma fonte de verdade, isso não existe na prática, né? Por mais que as pessoas sejam bem intencionadas lá na Os Fatos e em outras agências de fact-checking, elas são uma pessoa dando uma opinião, uma equipe editorial dando uma opinião, não tem como serem fonte da verdade, a verdade é muito maior do que isso. Então, esse tipo de coisa é muito bacana, funciona muito bem. Só que está incomodando a esquerda, né? Você pode ver que o Felipe Neto levou alguns avisos dele, e foi até engraçado, porque ele falou sobre o negócio da Shopee, aí ele levou um aviso, dizendo que não, que os consumidores, pessoas físicas, são isentos e coisa e tal, e o mesmo aviso ali da Janja, né? Aí ele reclamou, ele fez um outro tweet, dizendo que, ah, porque esse mecanismo fascista do Twitter, que não sei o que é lá, que agora, diz que a gente está falando mentira e coisa e tal, aí ele levou um outro aviso desse embaixo, dizendo que não, que o mecanismo exige que pessoas de vários espectros políticos deem a opinião e coisa e tal, então não é uma coisa, não é uma pessoa que decide o que vai e o que não vai, o que é muito melhor do que as agências de fact-check, né? Você confiar numa pessoa só, você está sendo pendencioso, necessariamente, né? Enfim, tomou esses dois avisos lá, o Felipe Neto, e, bom, isso aqui não limita o seu tweet, ele continua sendo entregue para todo mundo, da mesma forma, mas fica esse aviso debaixo do seu Twitter, né? E não foi só ele, o ministro Barroso, cara, o ministro Barroso, ele disse em determinado tweet lá que ele nunca disse a frase eleição não se ganha, se toma, e diz que isso era desinformação, e aí botaram o contexto lá, falando, olha só, ele pode não ter dito isso, pode estar faltando contexto na frase, mas que ele disse essa frase, ele disse, e aí apontava para o link da reportagem, justamente da época, que realmente gravaram ele saindo da câmara, né, conversando com outras pessoas e coisa e tal, e aí em determinado momento ele fala, né, que, ah, se eleição não se ganha, se toma, e o fact-checking tomou cuidado de falar, olha só, isso aí pode ter um contexto, talvez ele estava falando assim, ah, não, fulano lá, um mafioso antigo falou isso, que eleição não se ganha, se toma, então, assim, pode ter um contexto nessa história, mas que ele falou, ele falou, está gravado isso, tem um vídeo dele falando esse tipo de coisa, né, então, ficou isso também registrado como um fact-checking, e isso é um problema para esse pessoal da esquerda, né, não só isso, como também agora a questão que o Twitter está marcando as emissoras que são ligadas ao governo como emissoras ligadas ao governo, e as emissoras não gostam disso, por quê? Porque querem dizer-se independentes do governo, quando não são, se recebe dinheiro do governo, não é independente, né, particularmente a última que reclamou muito foi a CBC, que é a mídia do Canadá, né, a principal emissora do Canadá pública, né, e ela reclamou muito e coisa e tal, e aí chegou até a ter uma piada aí, porque ela reclamou que apenas 70%, menos de 70% do financiamento dela vem do governo, aí o Elon Musk colocou lá, 69% financiada pelo governo, e aí eles ficaram putos e coisa e tal, mas, cara, é, se você recebe 70% da sua grana do governo, o seu incentivo de espinafrar o governo é muito pequeno, você sabe que você não pode passar de certos limites, né, você poder criticar o governo, você pode, mas aquela crítica que dói mesmo, aquela que espinha mesmo, que machuca o governo, você não vai poder fazer, você não vai querer perder 70% do seu financiamento, né, você fale, vai à falência imediatamente, então, o que ele está fazendo aqui é apenas expor esse caso, a CBC ficou chateadíssima, falou que está pausando o uso do Twitter depois disso, eu prevejo que muitas mídias vão deixar de usar o Twitter, e não vai fazer falta nenhuma, porque a beleza do Twitter é justamente as pessoas dando notícia umas para as outras, essas grandes mídias fazem muito pouca diferença no ambiente de informação descentralizada no final das contas, né, enfim, o fato é, o pessoal da esquerda está chateadíssimo com essa postura neutra do Twitter, e por que isso? Porque é aquilo que eu já expliquei para vocês, olha só essas notícias aqui, né, o que o Elon Musk vai fazer com essa tal liberdade, o pessoal está criticando para caramba o Elon Musk nessa ideia de liberdade de expressão, mas é mais do que isso, o que o Elon Musk fez, na visão dele, o que ele fala, não é que é a liberdade de expressão apenas, é equilibrar entre esquerda e direita, equilibrar entre conservadores e progressistas, por quê? Porque o que ele estava vendo é que essas agências de fact-checking todas tendem para o progressivismo, e daí ficava a coisa desbalanceada, um lado só falando no Twitter e o outro lado não sem ter oportunidade, então repara como é que ele fez várias mudanças para equalizar a coisa, a questão do selo azul, só o pessoal de esquerda conseguia selo azul, direita não, a esquerda ficou chateada, e olha só, por que ficaram chateados? porque é aquilo que eu falo para vocês, a esquerda está vindo de um modelo anterior em que ela dominava o espaço de informação, a esquerda dominava os meios de comunicação, seja por estratégia granciniana ou por alguma outra coisa, algum outro acaso da vida, o fato é que se você olhar no Brasil antes de 2010, mais ou menos, as mídias todas eram todas fortemente à esquerda, fortemente progressistas, e não tinha nenhuma palavra de contraponto, não tinha nada em outro sentido. quando veio as redes sociais, por que o pessoal da esquerda se revolta tanto com as redes sociais? Porque foi justamente aí que começaram a surgir o contraponto, as pessoas falando a outra versão dos fatos, dando uma outra ideia diferente daquela visão esquerdista da situação, não tem nada a ver com mentira, é verdade, o pessoal sempre lembra que negócio de antiváxia e não sei o que lá, terra plana, essas coisas, mas eu já falei para vocês, isso daí é o extremo do extremo, é besteira, isso aí não faz diferença no jogo global. O que eles reclamam, o que a esquerda reclama de fato, não é disso, porque isso daí é só o extremo, eles usam isso como a técnica do espantalho, eles apontam para esses casos absurdos para desvalorizar o pessoal que tem uma opinião válida, porém contrária ao que quer a esquerda. Então, esse é o problema da esquerda, eles tinham uma dominação completa e de repente eles se perceberam sem essa dominação. É tudo isso que eu venho falando para vocês, esse é o grande movimento que aconteceu de 2010 para cá. A esquerda perdeu cada vez mais acesso ou capacidade de influenciar o mundo a ponto da direita ter retornado e ganhado eleições e coisa e tal. A esquerda fez uma contra-ofensiva, eles tentaram dominar, botar fact-checking e coisa e tal nas redes sociais, eles tentam dominar as redes sociais da mesma forma que dominaram a mídia privada, só que é impossível porque a rede social é diferente, ela essencialmente é baseada em conversa entre as pessoas, em distribuição da informação, então é impossível eles aplicarem o mesmo modelo que eles aplicavam antes. Então, está aqui o pessoal reclamando, aliás, é muito engraçado o pessoal reclamando aqui usando o John Stuart Mill como se fosse uma expressão do libertarianismo ou do liberalismo, quando na verdade o cara era um conservador, como conservador ele tem sua importância, mas dizer que ele era liberal e coisa e tal, libertário, de maneira alguma, aí ele fala que poderia ser argumentado que a versão selva da liberdade, olha só que coisa depreciativa, a liberdade de expressão mais aberta é para jogar luz no sol, que é o melhor detergente sobre as ideias, esse argumento, porém, ignora nichos como subculturas que se desenvolvem na... Olha só, é sempre isso, eles pegam esses nichos e culpam isso pela... dizem que isso é que é o problema, negócio de gente sem formação científica, cloroquina, como se não houvesse inúmeros doutores, inúmeros pesquisadores a favor da cloroquina, mas enfim, eles pegam esses exemplos e jogam como se isso fosse o que eles batalham, mas não, o que eles querem é censurar, é controlar o discurso no final das contas, eles estão chateadíssimos, porque o mecanismo que o Elon Musk fez nivela o ambiente todo, eu estou para te dizer que o Twitter já está se tornando a rede social mais importante justamente por conta disso, as outras redes vão cair no esquecimento, porque como elas estão tendendo cada vez mais para o progressivismo, se não imitarem o Twitter, vão ficar para trás, né, então, aí ele fala aqui, antivaxers, antissemitas e coisas, existe mesmo isso aqui, é um absurdo, não deveria existir, existe, mas é isso que a esquerda está querendo? Não, a esquerda usa isso como espantalho no final das contas, né, e está aqui, eu estou chateadíssimo, uma aberração chamada Twitter, olha só o que o cara fala aqui, o Ministério da Justiça notificou o Twitter sobre a existência de 431 contas contendo material relacionado a ataques em escolas em diferentes localidades do país, repara o que ele está dizendo aqui, em vez de se desculpar por albergar tal conteúdo, excluir imediatamente as contas, a empresa diz que não vai fazer nada porque os termos de uso da plataforma permitem a divulgação desse tipo de material, o que o cara assume aqui? Ele assume que o governo disse, que é um material de ataque em escola, é realmente um material de ataque em escola, você acha que é? Qual que é esse material que eles apontaram aqui? Eu não sei qual é esse material que eles apontaram, mas esse que é o problema, você dizer que o governo falou que esse material é sensível, significa que esse material é sensível mesmo? Onde? Quem confia em governo desse jeito? O que o Twitter falou aqui foi muito certo, não, esse material aqui está de acordo com a nossa política, não fere a política, nós não vamos tirar o material, né? Aí ele não, porque a omissão, eles querem que o Twitter seja subserviente ao governo, que é pior ainda do que ser subserviente a agentes de fact-check, né? Aí tem aqui o pessoal, não, redes sociais são feitas para favorecer o radicalismo de Bolsonaro. De novo, repara como é que a mente torta deles. Eles tinham a capacidade muito grande de influência e a sociedade perderam essa capacidade. Então eles veem o outro lado como sendo radical e coisa e tal, mas não é isso. O que você está vendo agora é apenas a sociedade expressando suas ideias e não tem nada de radical na maior parte das ideias que estão circulando por aí. Existem algumas coisas radicais, isso é verdade, mas não é o maior, né? E de qualquer forma, no final das contas, isso é besteira, porque o que eu falei para vocês, ah, vamos proibir o Twitter. Estão falando em proibir o Twitter no Brasil, olha que absurdo isso. Meu amigo, aí já tem o Discord, já estou falando do Discord, que são os renegados, online e coisa e tal. E depois do Discord tem o 4chan, tem o Reddit, tem o 8chan, tem não sei quantos outros fóruns obscuros na internet. Meu amigo, não adianta. Se as pessoas quiserem falar, elas vão falar. A única alternativa é sim a liberdade de expressão aberta, ampla, todo mundo podendo ver tudo e jogar a luz. A luz, de fato, é o melhor desinfetante para ideias ruins. Não tem outra alternativa. Essa molezinha que a esquerda tinha de dominar o discurso, ela nunca mais vai ter. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí